E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nauman e hoje eu vou estar falando de algumas melhorias que o Resident Evil 4 pode ter caso ele venha ter um remake, que a Capcom pode vir a fazer, já tem alguns rumores aí, quem sabe a gente vai ter. E o Resident Evil 4, ele é um jogo muito bom ainda hoje em dia, né? Diferente dos antigos, eu ainda acho eles bons, só que o 4 ele envelheceu melhor, até por ser mais novo, né? Ele foi meio que uma revolução ali na época que ele saiu, mas mesmo assim ainda tem algumas coisas que eles poderiam melhorar, né? Então eu vou falar sobre 10 coisas que eles poderiam melhorar. Primeira coisa, tinha os quick time events lá. Não sei se vocês lembram, tinha vários, alguns chefões ou até algumas pedras que os inimigos jogavam, tinha que ficar apertando os botões tudo retardado e rápido, né? Coisa de um jogo mais antigo, né? Hoje em dia eles já estão meio que tirando os quick time events e eu acho que o remake poderia arrumar isso aí também tirando ou até, sim, alguma coisa legal sobre quick time events, né? Por exemplo, o Homem-Aranha do Playstation 4, ele tem, só que não é de um jeito ruim, ele meio que ajuda a gente a colocar na ação, só que ele não é ruim que nem os do Resident Evil 4, né? Poderia ser que eles não darem pra ficar mais daquele estilo. Acho que poderia ficar legal assim dessa forma. Segunda coisa que eles poderiam fazer, no Resident Evil 4 ele começou a virar mais ação que os antigos, né? Foi uma coisa que o pessoal começou a reclamar e não gostar muito, só que ele não é tão ação quanto os mais novos, né? Tipo, os 5 e os 6. Os mais novos não, né? Os antes dos 7, né? Os 5 e os 6. Mas o 4 ele ainda tinha algumas coisas de ação que eu achei meio demais, assim. Por exemplo, tinha aqueles gigantes que eu achei meio tosco, sabe? Como chefão. Achei meio nada a ver. Tinha também aquele peixe lá que tinha uma luta no barco, todo, sei lá, meio tosco, né? E aquela ilha lá dos caras do exército, também não gostei muito daquela parte. Algumas partes lá eram legais, mas aqueles inimigos do exército em si foram meio tosco, né? Tinha até um que era meio invencível. Eles tudo aí poderiam tirar isso aí também. Terceira coisa que eles poderiam fazer, isso aqui vai ser meio polêmico, mas tem no Resident Evil 4, várias pessoas deixam itens, né? E até uns urubus deixam umas coisas meio bizarras, né? Sei lá, acho meio... Quem sabe eles poderiam manter pra ser meio comédia, né? Mas eu diria que fica mais legal colocar que nem no 2 e 3 remake, também que nem nos antigos, né? De os lindos ficarem no cenário mesmo. Ou pelo menos tirar as coisas mais absurdas, assim. Tipo, um arubu tem 100 dólares. Quarta coisa que acho que poderia ficar bem legal é a interface do mapa do jogo. O Resident Evil 4 tem um mapa bem grande, né? Mas eu gostei do que eles fizeram nos remakes do 2 e do 3. Ficou... Tipo, a gente pode explorar. Aí quando explora tudo, a sala, ela fica azul. Se não, ela fica vermelha, né? Quando tem alguma coisa ainda, a gente sabe disso. Poderia ir além disso também, no mapa, mostrar os itens que a gente tem pra pegar ainda, né? Pra gente poder voltar lá depois e tal. Isso aí, acho que ficaria bem legal também no 4, se eles colocassem essas coisas do 2 e 3 remake. O mapa ficaria bem mais legal, na minha opinião. O quinto item seria... Ainda sobre o mapa, não, mas agora não mais a interface do mapa, e sim a... Como a gente navega, né? No mundo mesmo, acho que poderia ter mais backtracking. Backtracking é quando a gente vai e volta nos lugares, assim, que nem no 2 remake teve, né? Que é mais como os Resident Evil antigos também tinham. É uma coisa que o pessoal gosta também, eu também gosto muito, né? Da série. O 3 remake agora, ele ficou... Foi mais pro caminho dos novos, eu não gostei muito e também o pessoal não gostou muito. O 3 remake, ele só tem isso na parte do hospital, que é a que mais tem backtracking, só que as outras partes não. Então, eu acho que o 4 remake poderia ser mais o estilo do 2 remake, assim, o estilo da navegação do mapa. Tem mais essa navegação massa aí. A sexta coisa, o inventário. O inventário do Resident Evil 4, ele é meio clássico, né? Então, pode até ser que alguém não vá gostar disso que eu vou falar, mas eu acho que daria pra mudar um pouco, só que ainda mantendo a essência dele. Ele poderia ter aquele mesmo formato dele, só que mais no estilo do 2 e 3 remake também. Ele poderia não precisar organizar tanto que nem precisava no 4, né? Era meio... Era legalzinho, né? Mas eu acho que é mais moderno do estilo dos novos aí. Acho que ficaria legal, só que aí não deixando igual os novos também. Mantendo aquele formato antigo de poder aumentar o tamanho também. O 2 e 3 remake também dá, né? Pra aumentar o tamanho, mas... Uma coisa mais é do estilo, do formato do 4 mesmo. Aquele retângulo lá, né? O sétimo item é uma coisa mais simples aí, mas que a gente precisa falar também, né? Seria basicamente poder dar pra atirar enquanto anda, né? No 4, não sei se vocês lembram, ele era... não tinha muitos jogos desse estilo antes, daí eles meio que foram os primeiros. Só que daí, como é muito antigo, não dava pra andar enquanto atirava. Acho que isso ia ficar legal, que nem no 2 e 3 remake também, né? E todos os jogos de Killian 3ª pessoa. O oitavo item é uma coisa que todo mundo vai concordar, tenho certeza. Que é a parte da Ashley. Poderia excluir ela... não, tô brincando. Mas dava pra fazer alguma coisa melhor, né? Não precisar ficar curando ela, não precisar... Ficar ajudando ela em coisas, mandar ela se esconder nos lugares. Ela poderia ser mais... Eficiente. Talvez eles precisavam melhorar a inteligência artificial dela, né? E também não fazia ela morrer. Mas no estilo de jogos mais moderno, como o Uncharted e The Last of Us... Pra gente não precisar ficar se incomodando com isso, né? Que é muito chato essa parte da Ashley. Quem sabe ela poderia até ajudar em algumas coisas, né? O nono item é uma coisa mais simplesinha, que eu pensei aqui... Que eu gostei que teve no 2 remake, e que não teve no 3 remake. É uma coisa que seria mais pro modo hard, só. Colocar os ink e ribbons. Acho que ficaria bem legal que o 4 já tem as máquinas de escrever que nem os antigos, mas eles tiraram os ink e ribbons. Eu acho que ficaria bem legal essa adição, só que não no modo normal, né? Porque o pessoal não ia gostar muito. Porque não é uma coisa de jogo moderno, né? Mas no modo hard fica massa. Que nem o 2 remake que teve. Agora o décimo item, meio que um extra, assim, né? Seria mais as coisas gerais do jogo. Mais pra deixar ele moderno mesmo. Por exemplo, gráfico melhorado. Arrumar aquela animação da rifle. Que no computador até hoje é 30 fps. Sendo que o resto do jogo é 60, né? Mas enfim, isso é uma coisa extra, assim. As coisas de melhoria que os jogos novos modernos têm, realmente, né? E basicamente é isso aí. Esses são os itens que eu tinha anotado aqui. Digam aí se vocês têm mais algum item que gostariam de ver. Ou se discordam de algum desses que eu falei. Se vocês acharam o meu canal por causa desse vídeo aí. Eu faço várias séries de jogos aí. Eu comecei com uma série de Resident Evil 2 Remake. Lá do A, da Claire. Cliquem aí pra ver. E também em GTA V que eu tô fazendo. Digam se gostaram do vídeo e compartilhem com alguém que pode gostar. E é isso aí. Valeu!